Música Muitos eleitores gostaram das novas regras eleitorais e outros estranharam a pouca movimentação da campanha política em Teixeira de Freitas. Faltam apenas 15 dias para o término da campanha eleitoral municipal 2016. E se não fosse pelos carros adesivados, não saberíamos que estamos no final de uma disputa eleitoral. Não está sujando a rua, não está ficando muito cavalete, nem outdoor, está bom. Parece que nós nem estamos num processo eleitoral tão sério para um município. Então fica difícil, você olha para os cantos, ou seja, a propaganda é a alma do negócio. É claro que, como eu disse, cada um tem suas propostas e a gente se identifica pela proposta. O cartório e a justiça eleitoral estão trabalhando diuturnamente para dar todo o suporte necessário para os candidatos e eleitores. No dia 26 a gente vai estar preparando as urnas eletrônicas com os dados dos candidatos e dos eleitores. E já estamos na reta final mesmo, já terminamos o treinamento de mesários aqui na sede e estamos continuando a fazer os treinamentos nos distritos. Hoje a gente está em Cachoeira do Mato e vamos ter mais dois ou três distritos ainda para serem feitos daqui até sexta-feira. E quanto aos números de eleitores aptos, dentre eles também os que estão aptos através da biometria? Olha, hoje, na verdade, números exatos, a gente tem 103 mil, 122 eleitores aptos a votar em Teixeira de Freitas. Desses eleitores, nós temos aproximadamente 6 mil que já estão com os dados biométricos, que serão identificados na urna eletrônica através da sua digital. Dessa forma, os riscos serão mínimos, na verdade, quanto à questão da identificação. Hoje nós temos aproximadamente 345, se não me engano, candidatos a vereador e nós temos 6 a prefeito. Sendo que desses aí tem alguns que estão indeferidos, porém estão com recurso no tribunal. Então a gente vai ter que aguardar agora a decisão final do TRE ou do TSE, se for o caso, de recorrerem novamente, para depois retornar para a nossa zona. Só que esses indeferidos que estão com recurso, eles vão para a urna eletrônica normalmente. Nós geramos as mídias, inclusive, com eles, que nós estamos gerando hoje. E vamos fazer também a carga e a lacração das urnas com os dados desses candidatos. Posteriormente, depois das decisões, aí que nós vamos ver de que maneira que vão ser realizadas a questão dos votos. Para onde é que vai ser direcionado esses votos aí. Alguns eleitores podem ter perdido o seu título ou extraviado de alguma forma. Qual é o prazo para ele ainda ter a sua segunda via? Na verdade, o prazo são 10 dias antes da eleição, ou seja, dia 22. 22 de setembro, termina-se a emissão das segundas vias de título eleitoral. Mas o eleitor que não tiver com título eleitoral, se souber a sessão onde vota, basta levar um documento de identificação com foto. Um documento, lógico, nacionalmente aceito. Então, carteira de identidade, habilitação, carteira de trabalho. Então, assim, esses documentos, ele pode ir na sessão que ele vai votar e levar apenas o documento de identidade. Se ele não souber a sessão onde vai votar, basta que ele venha ao cartório eleitoral ou até faça consulta no site do TRE. No TRE Bahia você consegue consultar o local onde você vota. Basta que lance todos os dados solicitados pelo site. Ou, na dúvida, venha no cartório eleitoral, verifica qual é a sua sessão. No dia da eleição vai na sessão e vota somente com documento de identidade. No TRE Bahia você consegue consultar o site do TRE.